Oi gente, tudo bom? O vídeo que eu vou fazer hoje é mais uma resenha desses dois fãs. É o Revlon, que já acabou. A cor dele é o Light Matte, porque ele é um pó que não crescenta a cor e isso é uma coisa que eu adoro. O espelho dele é isso aqui. E eu achei que podia ser um espelho maior, porque você tá lá fazendo maquiagem no carro, você vai lá e não se vê direito. Então é uma coisa que eu achei ruim da embalagem, mas eu adorei. O próximo produto, que eu achei que ficou perfeita, foi que quando você chegava assim no pó e fazia assim, o pó não esparelava, não voava pó pela casa toda. Que você chegava a fazer assim e saia assim o pó. Não era esse pó assim, tipo, e é um pó que eu adorei. E tipo, quando acabar o meu pó da Vult, eu vou comprar esse. Tipo, eu tenho pó pra secar mais a minha pele e uniformizar, porque minha pele é muito oleosa, muito oleosa, muito oleosa mesmo. Então tipo, aí eu passo o corretivo e passo o pó, já deu uma uniformizada na pele. Se eu passar essa base, a minha pele ia ficar mais carregada e mais oleosa. O pó da Vult é um pó também que eu adoro. E eu comprei ele hoje, no produto em si, é muito bom, muito bom mesmo. Mas eu achei a embalagem super fina, super chique. Que foi esse corte diagonal que eu achei lindo, lindo, lindo. Quando você puxa, vem o espelho. E aqui, vem a coisa que eu achei linda, 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 linda. E esse pó é o cor 2. É o cor 2. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de avaliar, comentar, se inscrever. Então, um beijo a todos e a todas e fiquem com Deus e tchau. Que foi uma esponjinha de oncinho. Tô ficando daltônica. E tipo, o pó que eu achei que era perfeito. Não. O pó que eu achei que... Uma coisa... 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 Uma coisa...